Oi gente, continuando aí nossa saga de Vilitando o Sesc, a gente veio hoje no Sesc Pompeia, que é o Sesc mais perto aqui da nossa casa, a gente aqui da Nova Norte, né? E eu já venho nele há muitos anos, mas eu nunca parei pra gravar o Sesc Pompeia. A gente tá aqui na porta esperando que abre 10 horas, a gente chegou aqui em 9 e meia, a gente tá aqui do outro lado aqui no Sondas, ó. Dá um, oi Matheus, o Matheus tá aqui. A gente tá aqui do outro lado do Sondas esperando abrir, aí quando for 10 horas a gente entra. E aí E aí E aí E aí Estou aqui andando pelo Sesc Pompeia. Esse Sesc Pompeia é um Sesc que não tem piscina aberta, tá? A piscina aqui é só piscina fechada. Aqui, normalmente, é um Sesc que tem bastante coisa pra idosos, sabe? Tipo, poder fazer na piscina. Na verdade, todos os Sesc que tem piscina fechada e aberta também, eles sempre tem durante a semana, eu não sei final de semana, mas eu sei que durante a semana eles sempre tem atividades pra na piscina, essas coisas, sabe? E aí a gente tá andando aqui pelo Sesc pra gente ir gravando pra vocês, né? Mostrando um pouquinho do Sesc aqui e quando eu for pra piscina eu mostro pra vocês também. Aqui logo na entrada tem uma comedoria, onde você pode vir, comer, tanto com a credencial quanto sem credencial pra comer, tá? Pra entrar na piscina você precisa ter a credencial daqui, que é a carteirinha, né? E aí é sempre importante, já fazendo outros vídeos, vou falar de novo. Antes de você vir no Sesc, você tem que agendar o almoço de vocês pelo aplicativo. Às vezes você dá sorte de chegar aqui e tem uma vaguinha ou outra, mas ele é sempre muito lotado. Como a comida do Sesc... Mas tá só falando lá, né? Como a comida do Sesc é muito boa, gente, é uma comida muito gostosa e o custo-benefício dela é muito em conta, né? O custo da comida é muito barato pela qualidade, é muito gostosa a comida, então acaba muito rápido. Até as pessoas que não estão aqui no Sesc, mas que estão em volta, sabem que a comida é boa e vem tudo almoçar aqui, entendeu? Então sempre agenda antes, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó... Aqui é só piscina fechada, aí a piscina fica dentro daquela cabine ali e depois a gente vai entrar. Aqui, ó, tem essa parte que até ali em cima a gente pode subir. Eu lembro quando eu era menorzinho e eu vinha aqui e a gente ficava subindo esses negócios até ali em cima. Aí lá em cima, se eu não me engano, tem uma quadra, alguma coisa assim, ou a gente só ficava passando por isso daqui. Eu não lembro muito bem, faz muito tempo. Aqui está a dona Norma e a Ana Júlia. E aqui, ó, o pessoal fica sentadinho. Como aqui é piscina fechada, o pessoal pode tomar sol ali. Tinha umas cadeiras antigamente, né? Acho que hoje em dia já não tem mais. Mas antigamente aqui ficavam umas cadeiras de sol, sabe? E o pessoal deitava aqui e ficava tomando sol. Ó, pra cá está tendo aula e aqui, ó, é nado livre, tá bom? Aqui tem negócio pra você guardar as suas coisas, se tuar, de chinego. Já tomamos o nosso banho de piscina, a gente chegou aqui, era 10 horas, né? Andamos pouca coisa e ficamos até agora uma hora aqui na piscina. Como aqui é piscina fechada, eu não posso ficar mostrando muito lá dentro, né? Porque também tem as pessoas de biquíni, o particular dela, não é legal ficar mostrando, tá? Mas, gente, aqui é a mesma coisa do que os outros Sesc, tá? Tem que ter carteirinha pra usar a piscina. Pra você usar o Sesc em si, tipo as partes, é, lazer, sentar aqui, tomar um ar, conversar, bater um papo, tem umas partes ali que tem umas crianças fazendo uma recreação ali que eu vou filmar pra vocês, pode, tranquilo. Agora, pra acessar a piscina, é, você precisa ter o, a carteirinha. E também pra você, tipo assim, vamos supor, você quer ir em uma quadra, relevar em uma quadra alguma coisa, também precisa ter a carteirinha. Mas se você quiser jogar, só tem algumas que não precisam ter a carteirinha, só em que você joga. É igual lá no Itaquera, eu sempre falo do Itaquera, sempre dou referência do Itaquera. No Itaquera, você, lá tem mesa de figpong, tem mesa de um monte de coisa lá, né? E aí você pode ir lá com a sua carteirinha e retirar as bolinhas de figpong, você pode retirar bolinhas de vôlei, tem na sua carteirinha, tá? Aqui eu não sei como funciona, porque a gente não foi nessa parte, a gente foi mais aqui na piscina. Agora a gente vai no shopping aqui perto, no Morbon, ver se a gente dá uma passeadinha, comer alguma coisa, tá? E aí depois a gente vai pra casa. Todo mundo comendo lanche, a animária que foi lá pegar mais e a mãe sempre na comida. Olha que top esse restaurante de comida japonês, né? De sushi. Olha como que ele veio lá dentro, que lindo. Sério, olha aqui. Ele foi fora, a estrutura, tudo muito bonito, né? Muito legal. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Gente, eu tô encerrando o vídeo aqui em outro dia porque... A gente foi lá no shopping, né? No Morbon, a gente comeu, fomos passando lá pelo shopping, fomos em algumas lojas lá pra corear, fomos nessa última loja que eu mostro pra vocês, que foi loja de brinquedo, porque meu irmão fez uns jogos lá. Então a gente deu uma passada pelo shopping. Depois de lá a gente foi pro mercado, por quê? Depois de lá a gente quis fazer um churrasco à noite, né? A gente saiu de lá um pouquinho tarde, a gente ficou por lá um bom tempo, conversando, comendo, tomando sorvete, andando pelo shopping. Eu gosto muito do shopping Bourbon, um dos meus shoppings favoritos. E aí a gente foi no mercado que tem lá, né? Eu zafari... É zafari ou é safari? Nunca sei direito. Eu acho que é zafari que fala. A gente foi lá, minha mãe precisava comprar as cápsulas de café da máquina dela, então a gente passou lá. E aí a gente foi em outro mercado pra poder comprar as coisas do churrasco e aí eu fiquei lá fazendo as coisas. Acabei não finalizando o vídeo e vim finalizar o vídeo hoje pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrando vocês, tá? Todas essas informações que eu passei pra vocês sobre o Sesc, quando você for ir, tenta você entrar no site ou ligar pra tentar tirar as informações direitinho. Porque, claro, pode ser que essa informação seja até aquele dia. Tipo, um exemplo. Ai, eu sei que no Sesc do Belenzinho e no Sesc Itaquera... Eu não sei dizer sobre o Sesc Pompeia porque eu acabei não perguntando. Mas eu acho que belezinha e o Itaquera você pode comer lá sem ter carteirinha, tá? Você pode pagar por fora, é um valor diferente, tá? O valor de quem tem a carteirinha é mais em conta do que o valor de quem vai pagar por fora. Mas não é muito assim, tipo, nossa, muito... É muito caro, não é, tá? É um preço legal pela comida deles, é muito boa. E a questão da carteirinha, de se você pode usar quadras, se você pode usar as outras coisas... Eu sei que o Sesc, ele é aberto. Pra você entrar em si no Sesc, você não precisa de uma carteirinha. Você pode entrar no Sesc, usar as partes que não precisa de acesso à carteirinha. Agora, tem partes que você só entra com a carteirinha, tá? Com a credencial. Então, é importante você estar sabendo, tá bom? Então, é isso. E outra coisa que eu me pergunto bastante. No Sesc que eu já fui, em todos que eu já fui, pode sim ir de maiô, de biquíni. E o shortinho, tanto homem quanto mulher, aquele shortinho leve. Não pode ser short jeans, tá bom? Muita gente pergunta nos meus vídeos, acaba perguntando. Então, eu vou escolher isso pra vocês aqui também. Não pode ser short jeans, tem que ser shortinho leve, tá bom? E também, nas piscinas fechadas, pelo menos no Belenzinho e no Sesc da Pompeia, não precisa mais usar aquelas toquinhas, tá? Até então, tá? Não sei se daqui pra frente ele falar, agora preciso usar. Então, até então, não precisa usar. Teve uma época, quando eu era mais nova, eu lembro que só podia entrar nas piscinas fechadas com a toquinha. Hoje em dia, não precisa mais, tá bom? Então, essas informações. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui no comentário. Se você tiver alguma dica do que eu não falei aqui no vídeo, também deixa aqui no comentário que eu vou ler tudo, tá bom? Não precisa ficar até aqui. Deixa o seu like pra eu poder saber que você gostou desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E ativa o sininho, porque assim, toda vez que eu postar conteúdo aqui, o YouTube vai lá e te notifica que você não perde nada, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!